Com mais dicas, hoje eu vou falar pra vocês como instalar perfeitamente esse farol de milha para moto, para moto, para carro ou em qualquer aparelho aí que tem a bateria 12V, você pode estar instalando, tá? Esse aqui não tem aquele anel de LED, né? Que uns chamam anel de LED, outros chamam de anjo Então esse não tem, esse é só farol alto, farol baixo e estrovo, tá? Então eu vou dar as dicas pra vocês como instalar isso aqui sem necessidade de você levar ele aí num eletricista, tá bom? Então vamos lá? Fácil, prático, pessoal Vou colocar ele aqui, ó, aqui tá a bateriazinha 12V, agora eu vou desligar tudo, tá? Primeiro eu vou desligar daqui, ó Vamos desligar, vamos falar pra vocês Bom, aqui tá, ó, positivo, negativo, isso aqui é da sua moto, tá? A bateria 12V, primeiro lugar, pessoal, ele vem assim, ó Isso aqui ele é simples, ó, vem só um positivo e um negativo Então aqui tem dois, ó, um, ó, dois Então são dois positivos com dois negativos Então eu vou chegar aqui, ó, os dois positivos, vou fazer isso aqui, ó Vou pegar os dois negativos, vou fazer isso aqui também Pronto, pessoal, tá feito aqui Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar esses dois positivos Colocar no positivo da bateria da moto Vou pegar aqui, ó, o chicote, ele vem assim, ó Vou pegar qualquer um desses dois aqui e colocar no negativo da bateria, ó Vou prender ali, ó, agora restou aqui, ó Um negativo do acendedor, né? E um negativo do farol, tá? Então eu vou pegar eles dois aqui, ó E vou fazer isso, ó Vamos lá Bom, pessoal, pronto, ó, já tá feita a ligação Agora vamos ver se deu certo, ó, vamos lá, ó Olha aí, pessoal Fácil, prático, não precisa você levar em eletricista Não precisa de nada Lembrando aí pra vocês, pessoal, que gostou dessa pequena dica Deixa seu joinha, se inscreve no canal Estão sempre postando novidades sobre o mundo eletrônico Abaixo desse vídeo, tá o link desse anúncio Abaixo desse anúncio, tá o link da nossa loja Onde você vai encontrar esse e mais produto Bom, vocês viram que é fácil e prático, né, pessoal? Vamos tirar aqui pra vocês verem, ó Vou desligar Desliguei, olha aqui, ó Fácil Muito fácil, pessoal, olha aqui, ó Do chicotezinho Você pega uma parte do chicote Coloca no negativo da bateria Pega os dois vermelho E coloca no positivo da bateria Pega os dois negativos dele E coloca no do chicote Só mais uma vez Pronto, pessoal Feito isso aqui, ó Tá feito, ó Nem tá ligado direito, mas vou, ó Beleza? Bom, pessoal, é isso Não tem muito o que falar disso aqui Quem gostou É só deixar o seu joinha Valeu E até o próximo vídeo É só deixar o seu joinha